de cores e combinações, entregas em toda a região, Oficina das Tintas, Rua Padre Abel 476, telefone 3371-2122. Comida de restaurante com sabor de comidinha que mamãe faz, só aqui, estalo, self-safs, lacarte, churrasco na brasa e rodízio de pizza. Restaurante Estalo. Entre em contato com o Piumina TV. Contato arroba portal ptv.com.br Senhor empresário, o empresariado piumiense precisa de uma entidade forte para representá-lo. Uma entidade forte, só se faz com uma união de todos. Associe a sua empresa à Associação Comercial e Industrial de Piumi e ajude a construir uma nova CIP. Informe-se pelo telefone 3371-1288. A CIP Nova Geração espera por você. Leia e assine o Alto São Francisco, o semanário do Oeste Mineiro. 87 anos contando a história de Piumi e região. Assine já, 3371-1278. Crede Alto Foi preciso acreditar, crede alto, chega lá. Foi preciso acreditar, resultado dá pra falar. Foi preciso acreditar, crede alto, vamos lá. Foi preciso acreditar, resultado dá o que falar. É preciso acreditar, crede alto, chega lá. É preciso acreditar, resultado comemorar. Sou crede alto. Crede alto, isso é que é cooperativa. Piumi na TV Oferecimento Supermercado Estalo Sua família merece o melhor Muito bem, estamos chegando ao final de mais esse Piumi na TV E eu encerro mandando um grande abraço, um enorme abraço Aos alunos de terceira e quarta séries da escola municipal Emeliz Helena Cunha, lá de Vargem Bonita Os estudantes estiveram visitando o Piumi na TV Na última segunda-feira, dia 2 de abril Durante um trabalho, um trabalho escolar Uma pesquisa que eles estão fazendo E vieram acompanhados da supervisora Fátima Arantes Das professoras Patrícia Miranda e Jussara Rodrigues Portanto, um abraço a todos Um abraço aos estudantes lá de Vargem Bonita Um abraço a todo mundo que estiver nos assistindo Que nos vir lá de Vargem Bonita E também a diretora daquela escola, Rosicler Alves E agora nós vamos ao ponto final Preste atenção porque hoje o ponto final traz um texto muito bom Incentivando você a viver a vida agora Vamos lá, já! Por muito tempo eu pensei que a minha vida fosse se tornar uma vida de verdade Mas havia sempre um obstáculo no caminho Algo a ser ultrapassado antes de começar a viver Um trabalho não terminado, uma conta a ser paga Um problema não resolvido E aí sim, a vida de verdade começaria No entanto, um dia eu cheguei à conclusão que exatamente esses obstáculos eram a minha vida de verdade E essa perspectiva tem me ajudado a ver que não existe um caminho para a felicidade Que a felicidade Que a felicidade é o caminho e que o caminho se faz caminhando Assim, aceite um conselho Aproveite todos os momentos que você tem E aproveite-os ainda mais se você tem alguém especial com quem compartilhar Especial o suficiente para gastar o seu tempo E lembre-se, o tempo não espera ninguém Portanto, pare de esperar até que você termine a faculdade Ou até que você volte para a faculdade Até que você perca 5 quilos Até que você ganhe 5 quilos Até que você tenha tido seus filhos Até que seus filhos tenham saído de casa Até que você se case Até que você se divorcie Até a noite de sexta Ou até amanhã de segunda Até que você tenha comprado um carro Ou uma casa Novos Até que o seu carro Ou a sua casa Tenham sido pagos Até o próximo verão A próxima primavera O próximo outono O próximo inverno Até que você esteja aposentado Até que a sua música toque Até que você tenha terminado o seu uísque Ou até que você esteja sóbrio de novo Ou até que você morra E vamos, decida-se de uma vez por todas Que não há hora melhor para ser feliz Do que exatamente agora Vem a mim E para isso Será para ti Será para ti E tem dias Eu fero dentro de mim Black and girls, black and girls Black and girls, black and girls Tomasa, señorita, your brown skin mama Me amo, mozana, wanna take you to her honor We can get down every day of the semana Dance to the music and follow the guitarra Clack, 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 clack